Fábio, quem pesquisa? Compra na Localiza. Compra na Localiza Ford Ka 2015 com uma oferta super especial. Super especial esse carro a partir de R$ 33,990. Sem novos Localiza, são três lojas em Campinas, uma loja em Piracicaba e tem mais ofertas? Tem mais oferta. Novo Ford Ka mais Sedan a partir de R$ 37,990. Na linha Renault? Sandero 1.6 2015 a partir de R$ 37,990. Ligue agora 0800 200 2000. Duster, carro espaçoso, carro para a família a partir de R$ 47,990. E tem oferta especial também no Uno. Uno 2015 completo com ar, direção, vidro, trave e bag ABS a partir de R$ 28,990. Aquele Seminovo com cara de zero quilômetro você encontra aqui na Seminovos Localiza. Hoje nós estamos gravando aqui na loja da Moraes Salles. 0800 200 2000. Quem pesquisa? Compra na Localiza Seminovos.